O bagaço. Aí Brutinho agora está vindo ali cheio de raiva. Mas mandou até mensagem. Me ligou, mandou mensagem e disse que tem umas contas para acertar comigo. Porque aconteceu o grande racha tão esperado aí. E aí assiste para você ver o bagaço que aconteceu. O último vídeo postado aí está, o vídeo está na descrição. Ei, está cheio de raiva por quê? Vai me embolir pelo celular agora? O que foi? Vai me embolir pelo celular? E te embolir pelo celular o quê? Faz uma rabanheira da peste dessa aí. Vem até com a câmera gravando. Uma rabanheira da peste dessa aí, não está dando porquê nenhuma não. Rabanheira de quê? Rabanheira eu não sei de que peste é não. E que peste foi que tu veio ali? Nessa peste? Aonde? Tu pensa que eu não vi que tu colocou a maior motorrei do mundo aí. Motorrei de trator. Sei lá que peste foi que tu botou nessa peste aí. Eu te falei. E aí tu fica contando vitória. Que ganhei, que ganhei, que não sei o quê. Com essa peste do motorrei desse tamanho aí, como é que tu não ganha? Não. Como é que tu não vai ganhar? Botando turbina de avião na moto, como é que tu não vai ganhar? Você falou para mim o quê? Que essa porquêira eu não sei mais caralho não, rapaz. Não foi isso aí não. Não tinha que matar a moto e dar a carreira daquela dali não. Que tua moto não estava dando nem dez quando chegou aqui essa porquêira. Não, não, não. Não dava nem dez. Aí lá, saiu rebentando com o mundo. Ó. Saiu rebentando com tudo. Isso aí é justo. Tu acha que isso aí é justo? Pera aí, deixa eu falar. Ó. Pode procurar aí nos vídeos aí. Tem mais de trinta vídeos aí com mini motos. Um dos... Em vários vídeos eles falam sabe o quê? Que se garante que eu podia botar até um motor de avião na minha moto. Tu falou? Aí, 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 aí. É porque eu falei que ficaria se tu botar uma peça dessa daí. Aí é o seguinte. Nós fomos para o Grande Racha e eu botei um motor na minha moto. Tu não estava sabendo que eu tinha botado um motor na moto? Não, rapaz. Eu vi lá que tu estava rebentando com o mundo. Que tu saiu lá na frente rebentando com tudo. Aí agora... Aí com uma peça de ar. Eu até estranhei, rapaz. Que isso aí se tivesse... Se tivesse que o jeito que chegou aqui eu tinha passado era fugir, assim. É. É. E baca. E rebentado tudo. Motuca! Estava cuspindo fogo. Estava explodindo o mundo ali, ó. Não, mas botando... Botando... Botando porqueira na... Na moto. Mota a velha toda bagunçada velha. Peça de uma, peça de outra. Como é, como é que não... Como é que não vai andar dentro? Deixa eu falar um negócio. Isso aqui de esmeralda não tem nada. Isso aqui é bijuteria. Que bijuteria o quê? Aqui é esmeralda na velha. Aqui é esmeralda na velha. Agora tu vai ver também. Eu vou fazer uma prepara na bicha. Que aqui agora tu vai ver. Eu não quero falar... Aqui agora tu vai ver que peça que eu vou fazer dela também. Vou fazer uns apreparas e uma modificação. Aí é? Que aí, aí sim. Vamos rachar velha de verdade. Qual é? O que vai fazer aí? Qual é? Vou botar uns apreparas. Não se importa não. Que peça foi que tu botou na tua? Não, não se importa também. Pois se arrebenta para cada peça. Eu vou passar uns apreparas em minha moto. Não se importa com o quê? Vou botar uma turbina na bicha também. Para eu ver se ela não arrebenta com o mundo aí. E aí derramou tu raiva. Aí derramo raiva justo. Não. Um negócio justo. Um negócio justo não. Porque você mesmo. Você mesmo falou que eu podia botar o que for. Que tua moto pegava 100. Que isso e aquilo e outro. Não, mas a minha moto, a minha moto. Quando chegou a tua aqui. E a minha arrebentava com tudo aí. E como assim? Porra aí. Arrebentava com tudo. Aí tu pegou. Botou. Não sei o que peça. Botou de picape. Que eu não sei que peça foi. Aí é o que que tu fez. Aí agora como é que tu vai dando? Vendo que eu achar junto aqui. Vendo que eu achar junto aqui. Minha moto chegou e ganhou da dele no cabo de guerra. Minha moto chegou e ganhou da dele na subida. Minha moto chegou aqui agora. E aí no rosto que eu ia ganhar. Tu botou uma turbina na pesta aí. Que ela arrebentou com tudo. Não. Deixa eu explicar. Eu ajeitei minha moto ali. Botei outro negócio ali. Porque minha moto estava com muita bateria. Estava difícil de ligar. Estava dando uns probleminhas. Porra, deixei um porquê do jeito que chegou. Aí foi mais a modificação. Porra, a gente vai receber um nada só de novo. Que eu quero ver porque peça é quando o dia arrebenta. Olha, deixa eu te falar um negócio. O que peça é? Minha moto é minha. Eu troco pneu. Ando só com a roda. Sem a roda. Sem motor. Do jeito que for. É minha, rapaz. Aposto é certo. Aposto é certo. Agora quando diz melhor que ela chegar aí arrebentando com tudo. Que eu vou botar um motor de trator nela logo. Tem que mandar ela arrebentar logo com tudo. Pode até botar. Mas deixa eu te falar um negócio. E não é falando desse jeito aí? Não é falando botar o que quiser na moto? Enquanto tu não coloca. Que tu pode colocar o que quiser que Mutuca vai passar por riba. Tu vai ficar me olhando. Tu bota um retrovisor ali em tua moto. Porque com o retrovisor tu vai poder me ver. Te ver em que? É eu que vou botar retrovisor. É verdade. É eu. É eu. Eu vou botar retrovisor em minha moto. Porque aí eu vou poder te ver. Que vai poder me ver em que? Arrebentar perto. Tu vai ver. Tu vai ver que peça é que eu vou fazer. Vai arrebentar. Mas é o seguinte. Aí eu vou botar ela para arrebentar com tudo. Olha. E não fica contando vantagem não com o negocinho. É que eu ganhei que eu ganhei porque não ganhei nenhum. Que com moto toda futugada velho. Como é que não corre a vida? Arrebentar. Olha deixa eu falar. Eu falei errado quem é. Mas é eu que vou botar o retrovisor. Porque eu vou ver só para o retrovisor. Tá bom? E aí ele vem com mimimi. Três velho perdeu para mim. Três. Ele ganhou uma. E bota a tarde Mutuca. Tu vai ver. Bota a tarde. Tu vai ver com a tarde não pode estar preparada. Ei. Tu vai ver com a tarde. O que foi? Deixa eu te falar um negócio. Mutuca vai lá onde chega. Tu tem que fazer assim. Aquela moto é para atorar. Tua moriça a carrear nunca. Por que? E por que? Mas tu me deixou do jeito de terra. Tu disse que ela botou só. Ei Marque. Não faz o jeito de terra. Tua moriça. Tua moriça a carrear nunca. Nunca vi uma poeira de nada. Hein Marque. Isso aqui é puto. Tua moriça a carreira. Não você, não você chama pegado. Alem na C 나는 AquSH a pepr Toma meu filho! Olha aqui! Manda essa moteira, que roda dessa casa! Tá aí fora, vem a casa da boca! Vai a casa da boca! Eu roda a minha moto! Vai modificar tudo! Eu quero que eu peguei aqui agora! Só roda aqui agora e pode não modificar! Não, pera aí! Você vai recorrer da boca da boca! Você perdeu, você vai ter que engolir! Não importa que eu peguei moto! Que te peguei aqui, mano! Pode trocar de moto! Meu motor ali, meu outro motor ali! Eu vou fazer sabe o que? Vou até falar para vocês logo! Eu vou fazer um barco de verdade! Com aquele motor aí ali? Só se for para o bicho afundar, tem que tudo se afogar por dentro da água! Olha para a puta! Agora aqui! Agora é quando ela te vai afundar! Pode trocar de moto! Vamos ver qual é mais forte? Vai acelerar aí! Vai acelerar! Vai acelerar! Quanto é acelerar aí?! Vai acelerar! Vai acelerar! Vem! Vamos lá! Aqui é papoco, meu filho! Pula! É o quê? É o quê? Toma! Ah, meu filho, e ele para dar para parar para botar o que ele quiser na dele, hein? Pode vir com a ativa também, parceiro. Último, tu, cara. Esse motor aí é de uma 160? Certo? Não, aqui é o mesmo motor, é porque... Cala a boca! Aqui é minha moto, minha moto, e a moto de você é a moto de você. E aí? E aí? O que você vai fazer? Ai, te falar, depois de Bertha é a doida.